Música Fala galera, beleza? Show Gamebeiro aqui, hoje aqui com mais um vídeo, nesse vídeo, bom, hoje estamos aqui com mais um episódio da nossa série School Island, pessoal, exatamente no último episódio, como eu tinha dito pra vocês, que a gente faria provavelmente uma casa aqui neste lugar baroto, então, vamos a isso, não é verdade, pessoal? E também eu tava com algumas ideias aqui, já que vocês mandaram bastante desafios, inclusive, alguns aí eu achei muito épicos, muito épicos mesmo, então, olha só, um de vocês mandaram uma dica de eu construir uma casa em cima daquela árvore, atrás de mim, aquela árvore gigante lá, ó, exatamente, eu estou pensando, talvez eu faça uma casa lá, essa casa aqui que eu vou criar aqui vai ser só uma casa, tipo, meio que provisória, porque não vai ser nada grande, isso é uma casa normal mesmo, bem simples pra gente ter uma visão boa daqui e poder, pelo menos, se abrigar. Eu tava planando aqui atrás e acabou ligando com aquela nossa caverna que tem ali atrás, né, vamos terminar aqui então, eu precisava um pouco mais de deixar as madeiras aqui e vamos lá, então, a gente deveria começar a construir aqui então, eu não sei se eu vou fazer segundo andar, essas coisas assim de pagar descolado, mas provavelmente eu vá sim. Então, pera aí, deixa eu fazer mais aqui, vamos construir, porque construir é vida, né, vamos lá, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, sete, tá bom, então, o número ímpar, é, na verdade, o número ímpar não vai ajudar muito, né, cara, acho que eu vou fazer assim dessa forma, ó, vou tirar essa parte aqui, mas se bem que o número ímpar ficaria mais justo, né, cara, ah, mas vamos fazer assim mesmo, vai, vamos fazer número par, porque aí fica mais, mais bonito, mais bonito, vamos lá, então, ainda bem que tá, tá de dia, ou não, já vai ficar de noite, a gente vai precisar, Galera, eu acho que a gente vai precisar correr atrás de ovelha, cara, ovelha vai ajudar muito agora, nesse momento, porque a gente tá precisando dormir, cara, eu não sei onde tem ovelha, cara, eu não faço ideia, realmente, que tem uma praia marota, olha isso, galera, dá pra gente fazer muitas coisas aqui nessa praia, eu vejo ovelha ali, eu vejo ovelha, tô vendo ovelha, vamos atrás da ovelha, tem galinha aqui também, olha só, coitado da galinha, já vai, já vai pra minha lista dos mortos, beleza, olha só, aqui tem uma só, cara, ah, velho, uma só, não sei se vai dar pra ajudar muito, ali tem um monte de lula, até lula tem aqui, mas não tem ovelha, né, cara, se eu tivesse ferro, pelo menos eu fazia a nossa tesourinha, e aí dava pra gente pegar bastante lã, então, vamos lá, olha só, aquela floresta, putz, podia ter umas ovelhas aqui, né, cara, nossa, ia ajudar demais, cara, demais, vamos lá, vamos dar uma olhada aqui, esse bioma aqui é muito estranho, cara, olha isso, velho, mas vamos lá, peraí, deixa eu correr aqui, que não tô correndo, galera, vocês mesmos me avisaram aqui no último episódio, eu tava no písifo, cara, eu sou muito vacilão, mas na verdade até ficou um pouco justo, né, porque, tipo, písifo era o primeiro episódio, pelo menos a gente tava se intimidando um pouco com o mapa e tal, aí pelo menos deu pra fazer as coisas sem a extinção do saco dos monstros, né, cara, se é que vocês me entendem, olha só, ali tem uma parte muito épica, cara, peraí, eu já vou precisar comer, então eu precisava, pelo menos, arrumar aquela fornalha, É, galera, mas pelo jeito aqui a gente não vai ter como fazer agora a nossa caminha, hein, velho, porque tá de dia, tá de dia e não vai ajudar nada, velho, nada, nada, nada mesmo, olha só, vamos pra nossa casa aqui, então, a nossa casa tá ali, eu tinha iluminado ela justamente por isso, quando eu ficasse de noite ia dar pra gente enxergar um pouco melhor, vamos dar um zoom aqui com o Optifine, pra quem não sabe, Optifine a gente pode dar um zoom apertando Ctrl, tá, é, eu comi, cara, eu vou ter que buscar, Depois a comida ali com aquelas senhoras vacas, e aí a gente pelo menos já vai ter como se recarregar, beleza, é, eu precisava fechar isso aqui, cara, eu vou fechar isso aqui, peraí, deixa eu ver, um, dois, eu vou ter que fechar, eu vou ter que quebrar, na verdade, em si, essa outra coluna aqui, e vamos lá então, galera, vamos lá, eu vou esperar ficar de dia, pra gente poder dar umas exploradas, senão não vai dar muito certo isso aqui, cara, abaixar um pouquinho o som, porque sabe como que é, né, cara, esses barulhos de mato quebrando, faz um tanto quanto a mais de barulho, mas vamos lá, peraí, Isso mesmo, assim, é, nem vamos gastar mais uma fileira à toa, não, cara, vamos lá, eu precisava fechar essa casa antes de anoitecer, velho, mas já tá de noite, olha só, pelo jeito aqui vai nascer muito monstro, velho, vamos rápido, vamos rápido, vamos rápido, pelo jeito vai nascer muito monstro, por quê? Aqui é tudo alinhado praticamente, então, vou ter que aumentar um pouquinho o som aqui, de qualquer jeito, vou deixar um 11 ali, porque, pelo menos, se tiver vindo um monstro, a gente pode enxergá-los, enxergá-los, exatamente, vamos lá, vamos fazer só mais uma fileira, tem bastante madeira aqui pra isso, então vamos lá, rapidex, pra não morrex, morrex, vamos lá, galera, rápido, galera, peraí, quebra aqui, ó, vamos fazer então aqui a alinhação da porta, pra fazer uma coisa, porta, é uma porta, aqui eu vou deixar dois vidros só pra apagar descolado mesmo, depois a gente arruma esse chão, cara, agora não vai dar muito, vamos lá, rapidão, 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 vem, 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 boa, vamos iluminar aqui na frente também pra evitar constrangimentos, olha só, aquelas vacas não saem dali, né, cara, ó, já nasceu aranha, galera, já nasceu aranha, não é nada bom isso, mas, de qualquer forma, talvez, se a gente não conseguir todas as lanas nesse episódio, a gente pega no próximo, né, então vamos lá, vamos lá, galera, sem medo da aranha, sem medo, vamos que vamos, olha só, depois eu posso fazer um pouco melhor, ai, tem creeper ali, galera, galera, vamos rápido, depois eu posso fazer uma coisa melhor, porque senão eu vou acabar morrendo aqui, pra creeper não é nada bom, velho, nada bom mesmo, vamos lá, vamos terminar isso aqui, rapidex, porque os creepex não quer, não quer, não quer me ver, cara, não quer me ver, né, nada agradável também, fazer uma casa aqui mesmo bem simples, só pra improvisar, fazer um teto, um teto bem de, bem de índio mesmo, bem estranho, peraí, vou tirar aquilo ali, vamos só fazer os detalhes, já era, galera, vamos, você pula aqui, ó, e joga, ah, não deu muito certo, não deu muito certo, mas tá bom, olha só, aqui não tem como os monstros entrar, depois a gente pode fazer um vidro, depois a gente arruma isso também, né, porque não dá pra fazer uma coisa toda instantânea aqui, né, cara, vamos lá, rapidão, eu vou ter que colocar essa porta depois, então não vai ajudar muito, esse episódio vai ser mais construído na casa mesmo, pelo menos a gente já foi atrás daquela lã, que a gente precisava, agora só precisa de mais duas, que eu quero ver pra gente achar duas lãs agora, cara. Tá, mas vamos lá, ficou preciso de comida também, ainda bem que eu droppou uma apple aqui, fazer o seguinte, vamos plantar rapidão essa sapinha aqui, e, cara, tem que tomar muito cuidado, porque tem no... o que que é aquilo ali? Ah, zumbi, nossa senhora, velho, rapidão, 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 galera, vamos fazer aqui essa plantação, vamos pra dentro de casa, vamos pra dentro de casa, rápido. Eu acho, galera, só acho que vai faltar mais madeira, olha só, no chão aqui, isso não é nada bom, não é realmente nada bom, cara, é, aqui a gente pode terminar então depois, né, cara, deixa eu... Cara, eu vou fazer uma coisa muito jegue aqui, se liga, peraí, peraí, não, não é pedra, não é pedra, não é pedra não, não é machado, isso, ficou muito estranho, ficou muito estranho, mas eu vou deixar esse episódio por aqui, realmente só foi só construindo essa casa aqui, então no próximo episódio a gente procura alguns mantimentos, tipo, comidas e etc, etc, olha só, deixa eu arrumar essas tochas aqui, e deixa eu tirar isso daqui também, porque não tá nada legal. Depois a gente arruma também, quanto aos tal dos baús. Então é isso, pessoal, esse episódio fica por aqui, e foi mais se construindo a nossa casita marota aqui, depois a gente vai explorar, porque tem muita coisa pra achar aí, eu nem sabia que tinha uma praia por aqui, ali perto tem uma praia, então é isso, pessoal, espero que vocês tenham curtido, se tiver gostado, deixa seu like, seu favorito, para ajudar o Manai Show na divulgação do vídeo, se você não tiver inscrito no canal, se inscreva, e é isso aí. Muito obrigado, fiquem na paz, um abraço, falou, e fui, até o próximo vídeo.